Olá, tudo bem com você? Mais um Dica de Empreendedorismo e hoje com um tema mais votado que foi 3 competências indispensáveis de um empreendedor. Bom, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é com base nas nossas experiências que nós tivemos como empreendedor, com base em todas as pesquisas que viemos fazendo da Forbes, da lista das competências do futuro, com base no que a ONU traz também de competências dos países mais desenvolvidos do mundo e eu estou trazendo para vocês aqui as competências que eu acredito que são cruciais para que o empreendedor tenha sucesso. E a primeira delas é inteligência emocional. Essa é a mais clássica porque sem inteligência emocional você coloca seu negócio a perder e você desiste, pois é ali que mora a mudança, é ali que mora a superação. O Walt Disney, por exemplo, faliu, veio a quebrar 3 vezes e ele teve inteligência emocional que o manteve no caminho, na sua paixão. Segundo a competência, visão de futuro. Sim, sem visão de futuro seu negócio pode virar, não ter mais sentido e ficar para trás. Quem só trabalha para o presente não consegue se antever ao que o futuro tem a nos guardar. E quando eu falo futuro não significa viver no futuro, é diferente, é visão de futuro, pois você trabalha no presente para construir o futuro, mas você sabe que você está construindo. Você não constrói de forma desmedida, você sabe que está construindo. Complementando, José Salib Neto traz em seu livro, Gestão do Amanhã, que nós temos dois motores no nosso negócio, o motor 1 e o motor 2. Motor 1 é o presente, o que você faz a curto prazo, e o motor 2 é o que você faz a médio e longo prazo. Então você trabalha no longo prazo, pois sabe que é uma construção que não vai do dia para a noite, só que você precisa também ter a sua renda para manter o seu negócio de alguma forma em desenvolvimento, em operação. Motor 1, motor 2, visão de futuro. E terceira competência, vendas, mindset vendedor. E por fim, como Flávio Augusto, da geração de valor, fala que vendas é o motor, é o que faz a máquina girar do negócio, do empreendedor. E também como Brian Tracy, percursor internacional de vendas, no seu livro Estratégias Avançadas de Vendas, fala que sem vendas não existe negócio, pois é de ali que surge todo o seu potencial para você investir no que você realmente ama. Mas um detalhe, você não está atrás de dinheiro, você está atrás de impactar pessoas, de você transformar vidas através do seu negócio. E o dinheiro é apenas uma consequência, uma energia que faz girar todo o negócio para que você ajude cada vez mais pessoas de forma escalável. Então se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui, comente, marque as pessoas que podem ser impactadas e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso. Gratidão e até o próximo vídeo!